Não, a live sai também, sai bem baixinha, por Deus de Deus, ah, esqueci de me enotar-me, pronto. Tá, então aqui, bop, 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 bop. A gente precisava pegar uma esmeralda, amor Com a agricultora ali da vilinha É verdade, é verdade Pra poder comprar as coisas de diamante Pega um pouco das coisas ali e vai trocando com eles Trigo, essas coisas Então, eu tô indo fazer lá um armeiro e um ferramenteiro ali na vilinha Na outra, né? Que ali já tem o cara da armadura Aham, aham Aí depois que eu consegui subir eles um pouco Daí eu vou ali pra farmar mais Muito obrigado pelo follow Levi Fortun Olá, olá, meu querido Seja muito bem-vindo Muito obrigado pela interação Estamos aqui Construindo um mundozinho no Minefraffer Eu tô construindo uma pontezinha aqui Tudo tranquilinho Eu vou ir contigo, meu querido Não, cai Aí sim, aí sim Como é que ele faz isso? Carambola aqui Deco Deco, 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 deco Deco, deco Ah, beleza Aí sim, meu querido Aí sim Se tá bom, tá bom Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali E isso aqui Isso aqui eu joguei não Beleza Aqui, aqui Aqui, aqui Ah, entendi Show Uso shader sim Aham Eu uso sim Eu uso aqui O opt-fine E O O Complementary Shaders V4.02 Zip É esse que eu utilizo Meu querido Ficou do meu montão Não é pra ficar Na mesma altura O que ele fez? Amor Ele pediu Que fez barulho Foi ele Que fez barulho Eu achei que ele Tivesse se mexido Meu Deus do céu Foi esse vagabundo Por que falar assim Do gordinho Vou rogar o gondor Por que não tá lá E Ah Calma Logo eu consegui Eita Sobe Sobe Ó Então eu fiz os três aqui É Eles já estão no último nível Pra subir Tá Só que daí Por exemplo O cara já tá vendendo Calça E Bota de diamante Daí vai subir E vai vender as outras partes O outro já tá vendendo Machado de diamante O outro tá vendendo pá Só que daí Essas coisas que é As mais rápidas Pra subir Elas são caras Então Aí Precisava de bastante diamante Pra gente ir comprando Que for útil pra gente E o paeiro Sabe Sei 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 Bom Agora eu vou formar Um pouco de diamante Outra coisa Eu usei bastante No nosso ferro Pra roubar ele Ainda bem que tem Bastante ferro Ainda lá Não fica aberta Beleza então Ah Beleza Desculpa Esse cachorro louco Obrigado Obrigado Oh no Aqui, aqui Aqui Yes Deixa eu ver aqui por cima Só ia sentando Toff Toff Beleza Beleza Como não Super Coo coo-겠죠 Coo-coo-cooo Coo-coo-coo-coo але Minha 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 Miau 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 A gente tem que danar Miau Miau Neneca Miau 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 e ai a azul Miau 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 Ah, ele faz em cima. Tá. Ele faz em cima, então, beleza. Beleza. Fiz errado ali. Tá. Aslan. Essa era a realidade. Ok. Ok. Escada. Pra quê? Ah, é a parte do meio, né? Pílula. Tá bom. Tá bom. Entendi. O cachorro faz diferente aqui. Ai, que safada. Que safadinho. Então, ele vem aqui. Ele usa em cima disso aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer esse andar aqui primeiro. Ai, droga. Não tem escada. E aí. Meio. Meio. Hehehehe E aí, oi, 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 oi E aí, oi Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Koukoukoukoukoukouwkoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 troca, precisamos mais duas também agora vai ah, jude tá lá touche, touche vim buscar né o que é isso aqui? santo deus vi que pontes estão caindo agora polícia tá já tá puta tá tá ah não vou conseguir infinite no teu arco Tentei 3 vezes. Eita. Que droga. Consegui sair com força e virabilidade. Tá bom. Aí a gente faz umas coisas pra você, eu vou fazer um pouco. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?